Shalom Adonai, povo lindo de Deus! Vocês viram que o programa Shalom Adonai voltou com tudo, né? Nós temos quadro novo falando sobre memórias do Evangelho, contando toda a trajetória de cada igreja em seu município. Nós também temos cobertura de evento, como vocês sabem. E hoje nós estamos aqui no estúdio recebendo a amada irmã e Cristo, Gabriela Faustina. Paz do Senhor, meu amor, que prazer ter você aqui hoje. Paz do Senhor, tudo bom? É um prazer, um prazer todo meu. Fiquei sabendo também que você participou do Vozes de Monte Alegre. Como foi essa experiência pra você? Foi muito incrível, foi muito diferente. De todas as coisas que eu já vivi na minha vida, participar do Vozes foi bem diferente. Quando você estava lá dentro, que é um concurso de calor, foi qual edição? Foi a terceira edição. A terceira edição, você ficou em qual lugar? Segundo lugar. Segundo lugar. Que teve uma categoria nova, que foi o gospel, né? Lá dentro, como é que era? Os bastidores? Era muita emoção, muito nervosismo. E sempre tinha lá o professor, né? Pra gente, pra nos apoiar, pra nos ajudar, pra poder aquecer a voz e nos exercitar. Que legal, né? Que legal. Eu queria perguntar uma coisa pra você, né? Nosso programa, ele é voltado todo, né? Para o Evangelho. Eu quero saber de você. Vou começar logo assim. Eu quero saber de você. Se você falasse pra mim, sobre Jesus, como é que você falaria? Minha irmã, Jesus é vida. Jesus é a fonte da água, a vida. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E só através dele que nós vamos subir ao Pai. Desse jeito. Você sempre foi evangélica? Sempre. Desde o momento que eu nasci. Desde que eu me entendo por gente. Sou evangélica. Eu queria saber de você, né? Que é jovem cristã, né? Como é pra você ser jovem num mundo atual? Que hoje, né? Que tudo pode. Como é pra você a dificuldade que você tem como uma jovem cristã, né? Se impor nesse mundo? Olha, é muito difícil viver no mundo de hoje em dia. Nesse mundo atual. É muita coisa errada. É o certo sendo errado e o errado sendo certo. Então é uma luta que a gente tem cada dia. Principalmente os jovens, né? Que tá vivendo agora, conversando as coisas agora. Nós evangélicos, a gente tem que vigiar muito. Então é só orar na Deus. Pedindo força. Ele, Senhor, vai me desviando do mal. É desse jeito. É muito difícil, né? Eu queria também fazer uma pergunta pra você. Porque nós sabemos que você canta e canta muito, né? Que é um dom de Deus, né? Qual é o seu propósito? Na sua vida cristã, na sua trajetória de vida, né? Nós temos, vamos dizer, carreira, né? Acadêmica, profissional. Mas no seu propósito, na sua vida cristã? Qual é o seu propósito? Meu propósito é sempre alcançar vidas através do louvor do meu ministério. Porque eu acredito que foi pra isso que eu fui chamada. Desde pequena eu sempre tive essa promessa de muita gente chegar desde o ventre e você é escolhida. Então é isso que eu tento seguir pra minha vida. Então, Senhor, tudo que sai da minha boca pra louvar, que seja pra te engrandecer e pra alcançar vidas. Esse é o meu propósito. Gabi, sabe por que você foi chamada aqui hoje? Pela sua juventude. Pra falar pra os jovens que estão assistindo hoje a TV Caju. Pra os adolescentes. Na verdade são pra todos em geral. Mas é pra juventude. Por isso que eu tô voltando tanto as perguntas sobre as dificuldades na juventude. Ser um jovem cristã nos dias atuais. O que você diria pra um adolescente ou um jovem sobre servir a Deus? Servir a Deus é um privilégio, um motivo muito grande de adorar a Deus. É uma satisfação enorme. A gente tem que servir a Deus. E uma palavra que eu deixaria pros jovens é buscar o Senhor enquanto se pode achar. Porque não sabemos o dia, a hora que Ele vai voltar. Não é verdade? Gabi, e um versículo que você... A gente gosta de toda a vida, né? Até aquelas partes que são mais difíceis. De chamar nossa atenção. De retroceder em algum erro. Mas eu quero saber de você. Qual o versículo que você mais gosta? O versículo que mais marcou assim... Eu tenho vários versículos. Mas o que mais marca assim na minha vida, na minha trajetória, eu acho que é... Jó 42, 2. Bem sei eu que tudo pode e nenhum dos teus planos pode ser impedido. Amém, amém. Gabi, você é de que igreja? Eu sou da Assembleia de Deus, Congregação Getsemane. Qual é o pastor de lá? Pastor H.C. H.C. Vieira. H.C. É a paz do Senhor, meu irmão. Que Deus lhe abençoe, viu? Que a gente sabe como é difícil pastorear hoje em dia. Aí já que você falou da igreja, Gabi, eu quero saber como é que você convidaria uma pessoa pra ir pra sua igreja. Ou pra aceitar Jesus, pra conhecer o Evangelho, que é o mais importante, né? Meus irmãos, os cultos da minha igreja começam terça, quinta e domingo. Terça e quinta às 19 horas e domingo às 6 e meia. E pra chamar, convidar alguém, já a palavra do Senhor diz... Vinde a mim todos os que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Então, se você se encontra cansado, passando por uma situação muito difícil, Jesus é a saída. Jesus é o caminho. E é Ele que pode te livrar de todos os seus problemas. Amém? Então, vamos correr pra Jesus, enquanto há tempo. Amém. Eu queria saber também, que eu acho que tá todo mundo ansioso pra ouvir a sua voz, né? Ouvir você louvando ao Senhor, né? Mas eu quero saber um hino, né? Que marcou a sua trajetória. Eu sei que você ainda é muito jovem, mas a gente tem experiências com Deus, né? Qual foi o hino que marcou a sua trajetória, ou que você gosta muito de louvar? O meu primeiro hino foi o que marcou a minha trajetória. Porque eu tenho uma história muito grande, né? Então, esse hino que foi que eu comecei a minha vida toda, que é um livro na carta. Tenta um pouquinho pra gente aí saber. O vento balançou, meu barco em alto mar. O medo me cercou e quis me afogar. Mas então eu clamei ao filho de Davi. Ele me escutou, por isso estou aqui. Amém, amém. Que você continue nessa sua trajetória, né? No seu propósito de vida com Deus, que eu acredito que todo o propósito de um cristão é servir e amar e honrar a Deus, né? Amar Ele acima de todas as coisas. Então agora nós vamos parar um pouquinho de falar, né? Eu agradeço muito por você ter participado do nosso programa. Obrigada, é todo meu. Obrigada, viu? E nós queremos ouvir a canção. Então, até quarta-feira que vem. Tem mais. Shalom Adonai. Agora fique com Gabriela Faustino. Os planos de Deus. Bem sei eu Que é tudo podes E nenhum dos teus planos podem se frustrar A vontade é tua E a minha vida em tuas mãos está E nenhum dos teus planos podem se frustrar E nenhum dos teus planos podem se frustrar E não se frustrarão Não se frustrarão Os planos de Deus ninguém impedirá E pode o vento sobrar A terra pode se abalar Mas os planos de Deus ninguém impedirá E bem sei eu Que é tudo podes E nenhum dos teus planos E nenhum dos teus planos podem se frustrar A vontade é tua E a minha vida em tuas mãos está E nenhum dos teus planos podem se frustrar 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 E pode o vento soprar, a terra pode se abalar Mas os planos de Deus ninguém impedirá Ninguém pode te levantar, mas se Deus tem um plano contigo Ninguém impedirá Quando passares pelas águas, eu estarei contigo, filho Quando passares pelo fogo, Ele não te queimará Pois eu estou contigo, filho Eu estou contigo, filho Eu estou contigo, filho Eu estou contigo E se o teu barco parecer que vai naufragar Está balançando pra lá e pra cá Está causando medo em teu coração Está causando dúvidas, cadê Jesus? Mas olha só quem vem ali Andando sobre as águas, parece que é Jesus Andando sobre as águas, está dando uma ordem para o vento Sou eu, dono do tempo Sou eu, dono daqui Sou eu, dono do mar Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu Ninguém pode te ajudar Ninguém pode te levantar Mas se Deus tem um plano contigo Ninguém impedirá Ninguém pode te levantar Ninguém pode te levantar Ninguém pode te levantar